E aí todo mundo, 9% está aqui no palco, ok? Então vamos baixar aqui para a gente poder aqui reconhecer todo mundo. Vamos lá. Sou a Ayane, sou da platina Graça E, 19% e vou chegar lá pra lá. XB, sou da Mila Esmeralda, 9% e vou chegar, ó, muito mais. Meu nome é Rosi, eu sou de São Carlos e sou da Tina Fabiana. Sou da Lenda Graça, seu fã, seu local. Boa tarde, pessoal. Sou o Evelino de Mora e sou de...